Quando o principal executivo do Estado fala para a comunidade e para a sociedade, a expectativa sempre é positiva e alta. Nós temos um questionamento permanente em relação a dois pontos que envolvem a administração pública. Primeiro, o tamanho necessário do Estado que a gente precisa ter. Eu tenho dito de uma forma permanente que o Estado, na concepção ampla, União, Estado e Município, se não pensar o tamanho necessário que o Estado precisa ter para atender a sociedade, se não falir, vai falir. Esse é o primeiro desafio e eu acho que o governador Sartori está no caminho certo. Temos que pensar quais as funções essenciais de um Estado e quais que podem ser delegadas, através de concessão, de parcerias públicas e privadas e outras iniciativas. Então tem que enxugar, não tenha a menor dúvida. A segunda é pensar um novo modelo de administração pública. O modelo de administração pública que aí está faliu. E eu tenho dito de uma forma permanente também que se o serviço público hoje está ruim e qualquer pesquisa confirma o que eu estou dizendo, se não mudar, nós vamos sentir saudade. Eu tenho que pensar uma gestão pública moderna, com remuneração variável, com instabilidade para algumas carreiras, com responsabilidade e cumprimento de metas e uma remuneração em cima de metas. Quer dizer, se isso não for feito e aí tem que, a sociedade tem que se mexer para provocar essas mudanças, nós não vamos ter melhoria no serviço público, com exceção de algumas ilhas. Então, esses são os grandes desafios. Presidente, você falou agora há pouco a respeito dos consumidores. Hoje é o Dia Internacional do Consumidor. Eu gostaria que você nos desse uma palavrinha a respeito disso. Eu acho que o consumidor, ele é tão importante quanto o fornecedor. desde que assume o seu papel de coadjuvante principal. Eu só posso modificar e melhorar uma relação de consumo se eu tiver uma postura responsável e uma postura responsável legal, ética e moral. Primeira coisa, o consumidor hoje, ele é mais exigente, ele compara, ele pesquisa, etc. Mas não é o suficiente. Ele tem que sair da zona do conforto. Não adianta reclamar e encontrar culpado. Ele tem que encontrar soluções. Tem que exigir que o fornecedor lhe trate dignamente e respeitosamente. Senão, troca de fornecedor. Não deixa de exigir nota fiscal ou cupom fiscal. Não compra produto de origem duvidosa. Que aqui em Porto Alegre está invadida a cidade de produtos de origem duvidosa, pirata, etc. E isso, por trás disso, tem crimes, tem mortes, tem drogas. Então, o seguinte, o consumidor tem que mudar essa postura dele, porque ele não tem garantia. Então, o Dia Internacional do Consumidor, ele tem que primeiro fazer uma reflexão. Ele é um consumidor responsável. Ele é um consumidor que trata dignamente e respeita as normas legais e o fornecedor. E o fornecedor que vende produto de origem duvidosa, o pirata, tem que sair. Aí, tem que ser uma ação coletiva de todos os órgãos de defesa do consumidor, gestão pública, municipal, estadual e federal, para limpar. Porque nós estamos sonegando impostos, tributos e deixando de gerar renda. Que é uma autofagia para todos os atores da sociedade nessa relação de consumo.